Vamos lá. Levante-se do chão, ele não clamou. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Para mim, e põe teu azeite em nada. Restitui, e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, refrigera minha alma. Restitui, restitui. Jesus, meu guia, amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor. Nele contarei. Nele contarei. Na cruz, mas Deus me dá seu poder. Ele vai te estender a mão. Te abraçar e acalmar o seu coração. Ele vai te levantar do chão. Restore para o centro ao teu lado. Acredita nesse amor maior Que sofreu até morrer Para me salvar. Amém. 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 Glória. Glória, glória ao ao cor da minha fé. Sônia Com cumprimento Com cumprimento A CIDADE NO BRASIL